Policiais do DENARC prenderam parte de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. Aonde? Fronteira, região oeste, Foz do Iguaçu. O curioso era o seguinte, Fidel, era a forma que eles agiam. Porque eles estavam usando os caminhoneiros como mulas do tráfico. É, exatamente, Riva. Esse grupo criminoso, segundo a polícia, era especializado em aliciar caminhoneiros que trafegavam aqui na nossa região, de Foz do Iguaçu. Eles forçavam esses caminhoneiros a transportar drogas no meio de outras cargas lícitas, saindo aqui de Foz do Iguaçu até o estado de São Paulo. As investigações começaram há 14 meses. E nesse período, segundo a polícia, aproximadamente 12 toneladas de drogas foram apreendidas. Durante a operação que é realizada pela Polícia Civil, seis pessoas foram presas de forma preventiva e mais de 20 veículos apreendidos pela polícia. A polícia acredita ter causado um prejuízo aí de aproximadamente 20 milhões de reais a esse grupo criminoso que atuava aqui em Foz do Iguaçu e também em outras cidades aqui da nossa região, Riva. É sotaque o coração da polícia. Dar es差orta. Obrigado.